Olá, muito boa noite, querida audiência do Linha Verdade. Boa noite, Ricardo. Hoje nós vamos conversar com o delegado Anselmo Cruz com relação a um caso de um jovem estudante da UFSC que essa semana passou por uma situação de sequestro. Eu vou conversar agora com o delegado e deixar que ele detalhe então esse caso pra gente. Olá, delegado. Que caso é esse e do que se trata esse sequestro? Bem, tivemos a notícia de um rapaz, um aluno da Universidade Federal que teria sido sequestrado nas imediações ali da faculdade e envolvido tanto com o consumo quanto com o tráfico de drogas da região. A partir dessa notícia feita por familiares de que estavam sendo extorquidos, sendo exigido um pagamento de um resgate para que ele fosse libertado e com a notícia ainda de que ele estava sendo agredido, inclusive sofrendo queimaduras de cigarro e diversas ameaças com uso de arma de fogo por esses criminosos, a Polícia Civil, então, através aqui da Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEI, que passou a apurar o caso, na última quarta-feira à noite, né, que tomamos o conhecimento. E ontem, então, no decorrer do dia, tivemos o nosso trabalho de investigação sendo feita até que, no final do dia, se logrou, então, localizar o paradeiro deste rapaz que estava sendo mantido em cárcere, sofrendo essas ameaças todas, e efetuar o resgate dele, efetivamente, em segurança, além de prender aí quatro criminosos que estavam dentre os responsáveis por esse sequestro. Isso tudo também acontecendo ali no bairro Carvoeira, junto à própria Universidade Federal, onde foi feita a prisão e o resgate dele. Perfeito. Esse sequestro do jovem teve relação com o tráfico de drogas? Ele era um usuário ou um traficante? Exatamente. Ele estava, isso é algo que está sendo apurado ainda, ele estava envolvido com esse comércio ilícito, né, que estava sendo realizado ali em um morro na comunidade da Serrinha, próximo à Universidade mesmo. Por conta disso, ele teria acumulado dívidas no valor de mais ou menos 2 mil reais e teria sido a motivação, então, para que ele fosse sequestrado e ser exigido esse pagamento. Então, é uma situação que, infelizmente, nós vemos acontecer com uma certa frequência, né, jovens que, de um jeito ou de outro, acabam se envolvendo com essa condição do tráfico e o consumo de drogas e, por conta disso, muitas vezes se desdobrando em situações extremamente graves, né. Existe, né, sempre um temor com relação a crimes de homicídio, por exemplo, por conta de dívidas, né, de usuários ou de traficantes ali envolvidos nessa situação e agora tivemos aí um outro crime bastante grave, que é o de extorsão mediante sequestro. Era nesse mérito que eu queria entrar com o senhor. Esse tipo de ocorrência é frequente? A gente vê isso muito no Estado? Porque, realmente, a maior atenção era uma questão, ele estava em cativeiro, sendo torturado por adquirir aí dívidas, né, por conta de drogas. E a gente, isso é recorrente? O crime de extorsão mediante sequestro, nós recebemos aqui rotineiramente notícias, né, situações de pessoas que estariam desaparecidas, que não são encontradas e algum valor é exigido de familiares. A maioria das situações nós acabamos identificando como golpe, mera tentativa de crime de estelionato, onde alguma pessoa tenta se aproveitar, tenta enganar ali um familiar, dizendo que o seu parente, seu filho, muitas vezes, está sequestrado, o que não procede. Nós temos outras situações também de pessoas que acabam forjando o próprio sequestro, simulando estarem sequestradas a fim de obter algum dinheiro, algum valor, às vezes isso relacionado ao tráfico de drogas ou não. Esse tipo de ocorrência, como aconteceu agora, não é comum, né, é uma situação que é de exceção, mas que não é o único caso já acontecido, né, de efetivamente criminosos envolvidos com tráfico ali manterem alguém sequestrado. Mas até quem faz esse comércio ilícito de drogas, né, entende a gravidade da situação de manter alguém sequestrado. E mais, né, são outras pessoas que estão sendo extorquidas, são outras pessoas que estão sofrendo as ameaças para que seja pago o valor. Então, diretamente, pessoas sequestradas por conta do tráfico de drogas não é comum. Quem está envolvido nesse tipo de ilícito sabe da gravidade, sabe da seriedade toda desse tipo de ação. Vale frisar, né, delegado, que forjar o próprio sequestro também é crime, né? Claro, isso caracteriza o crime, no mínimo, o crime de extorsão, né, ainda que não exista efetivamente o sequestro, né, mas exigir o pagamento, né, exigir valores de familiares, de empregadores, muitas vezes, de amigos até, com o argumento de que alguém corre o risco de vida, isto é, caracterizando uma grave ameaça, vai se enquadrar ainda num crime de extorsão, o que é uma situação bastante grave, e quem tenta ou simula esse tipo de coisa acaba sendo preso em flagrante também, acaba sendo autuado e responsabilizado pela Polícia Civil de Santa Catarina. Perfeito, então, eu agradeço o senhor pela atenção, delegado, pela disponibilidade de falar com a gente da RTV Criciúma, estamos sempre à disposição também. Igualmente, e a Polícia Civil sempre à disposição de toda a sociedade catarinense.